Olá amigos e amigas que assistem aqui o nosso canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na receita de hoje nós vamos mostrar para vocês um bolo delicioso. Nós já tínhamos gravado esse bolo antes e os inscritos aqui do canal pediu para a gente regravar novamente. É um bolo de fubá cremoso, pessoal, que vai no liquidificador. É um bolo simples, fácil e delicioso. Então, quer aprender a fazer esse bolo? Assista o vídeo até o final. Mas antes, deixa eu dar um recadinho importante para vocês. Dá uma olhada. O que você faria se tivesse a oportunidade de aumentar a sua renda investindo muito pouco? Amigos, muita gente está ganhando dinheiro fácil vendendo bolo no pote. Mas como conseguir isso? Nós temos um link com um curso 100% online, com e-book, com todos os materiais que vão te ajudar a aprender, a ingressar nos bolos de pote e ter sucesso nisso, galera. Então, não perca tempo. Clica no link, faz a sua inscrição e veja como funciona. Não perca essa oportunidade. Então, depois dessa dica legal, vamos continuar a receita. Vamos lá! Muito bem, amigos. Aqui estão os ingredientes do nosso bolo. Vamos precisar de uma xícara de fubá ou flocão. Aqui eu estou usando o flocão. Vamos precisar de uma xícara de açúcar. A minha xícara é de 200 ml, ok? Três ovos. Vamos precisar também de 600 ml de leite, leite integral. Também vamos precisar de duas colheres de sopa de margarina, aquela colher de sopa tradicional. Também 100 gramas de coco ralado e uma colher de fermento, ok? E depois nós vamos precisar de farinha de trigo, que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Aqui no meu liquidificador, eu vou começar adicionando os ingredientes. Eu vou colocar as minhas 600 ml de leite. Vou colocar também o ovo. Vamos colocar todos os ingredientes. O açúcar. A margarina. Eu coloco pouco açúcar, pessoal. Eu acho que uma xícara já é o suficiente. E aqui eu estou usando o flocão de milho, tá certo? E aí é só bater. Então você dá uma batida legal. E os dois ingredientes eu não adicionei, que é o coco ralado e nem a farinha. O fermento, ok? Agora sim, eu vou adicionar 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Eu gosto de adicionar agora. Se você quiser adicionar logo no começo, não tem problema. Tá bom? Então é só bater mais um pouquinho. Agora nós vamos adicionar os últimos ingredientes. Dá uma olhada como é rápida essa receita. Aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado. Certo? E eu não gosto de bater no liquidificador, porque senão vai triturar. Então aqui com uma colher de pau mesmo, eu vou misturar ela tudo bonitinho no copo do meu liquidificador. Que vai ficar show de bola. Já posso adicionar a minha colher de fermento. E novamente mexendo o fermento também com a colher. Ok? Em raras exceções você vai bater no liquidificador, porque dá mais certo assim, mexendo com a colher. Tá certo, pessoal? Siga a receita da maneira como a gente faz aqui, para não dar o resultado diferente do seu. Aqui eu untei uma forma com margarina e farinha de trigo. Então depois de untar, é só colocar a massa do nosso bolo aqui dentro da nossa forma. E aí nós vamos precisar levar no forno. O forno pré-aquecido a 250 graus de 30 a 35 minutos, dependendo da potência do seu forno. E o resultado, olha só como que ficou o meu bolo de fubá cremoso. Apenas passando uma faca no lado da forma para desenformar, para facilitar na hora de desenformar para não quebrar. Deixa eu desenformar aqui para vocês e... Olha como que ficou, galera. Show de bola. O nosso bolo de fubá cremoso. Eu vou cortar um pedaço para vocês, porque não adianta eu fazer esse bolo e não mostrar como ele ficou por dentro. Então vamos dar uma olhada como que ficou aí o nosso bolo por dentro. Dá uma olhada, pessoal. Olha aqui no meio como ele ficou cremoso. E agora chegou a melhor hora, a hora de experimentar. Amigos, dá uma olhada como que ficou cremoso esse bolo. Dá uma olhada aqui, pessoal. Vocês conseguem ver? Muito cremoso. Agora vamos experimentar. Essa é a melhor parte do vídeo, vocês sabem. Já peguei um pedaço aqui. E agora vamos ver se esse bolo de fubá cremoso ficou tudo isso mesmo. Vamos lá. Muito bom mesmo, pessoal. Muito bom para tomar um cafezinho da tarde, um café da manhã. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, você já sabe. Deixe o seu like para ajudar o vídeo a ficar mais visível. Se inscreva para a gente alcançar a meta de 100 mil inscritos. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau.